Foi um verão maravilhoso, não foi, Nick? O quê? Não, cara, foi uma merda! Melhor verão das nossas vidas! Pelo menos você se livrou do título, mosquito da ansiedade! Eu me sinto menos ansioso! Só espero que meu cu cicatrize antes do primeiro dia de aula! De acordo com o Google, o meu cu pode estar arrombado! Ah, mas valeu a pena! Olha que coisinhas mais lindas! Tem os nomes de Zach Gold! E acho que eles vão entrar em ação logo, logo! Beleza, oitavo ano, aqui vamos nós! Tchau, tchau, tchau!